Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 0,8x² mais 0,6x menos 1 deve ser igual a zero. Quais são os possíveis valores para x, tais que essa igualdade é verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu não sei você, mas eu prefiro trabalhar com números inteiros em vez de trabalhar com números decimais. Então, tem como a gente exibir uma equação equivalente a essa equação aqui, porém, na qual os coeficientes sejam números inteiros. E, para tanto, basta que a gente multiplique ambos os lados dessa igualdade aqui por 5. Exatamente, se eu multiplicar por 5, você vai ver o que vai acontecer. É muito legal! Observe que 5 vezes 0,8 é igual a 4. Se você precisar, verifique, ok? Então, quando eu multiplico 5 vezes 0,8x², eu fico ali com 4x². Agora, veja, logo em seguida nós temos 5 vezes 0,6x. Multiplicando 5 vezes 0,6, você encontra 3, exatamente um número inteiro. Se você precisar, verifique. Então, 5 vezes 0,6x é igual a 3x. E é isso que eu vou escrever bem aqui. Agora, caminhando mais um pouquinho, eu vou ter aqui 5 vezes menos 1. 5 vezes menos 1 é igual a menos 5. É isso que eu vou escrever logo em seguida. E do outro lado, 5 vezes 0 é igual ainda a 0. Isso mesmo! Eu estou dizendo para você que esta equação aqui é equivalente a essa outra equação aqui. Resolvendo essa daqui, determinando as soluções dessa equação aqui, a gente está determinando as soluções da equação inicial, porque essas duas são equivalentes. Porém, esta segunda aqui é bem mais fácil, concorda comigo? E para resolver essa equação aqui, eu vou utilizar a estratégia tradicional, a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela envolve os coeficientes, que normalmente a gente indica pelas letras A, B e C. Vamos lá! Agora nós vamos determinar os coeficientes. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, A é igual a 4. É isso que eu vou anotar bem aqui. Agora, B corresponde ao coeficiente do termo em x, e neste caso ele vale 3. Aqui está. Agora, C corresponde ao coeficiente independente de x, e ele vale menos 5. É isso que eu vou anotar bem aqui. O nosso próximo passo vai ser determinar o valor do discriminante, o famoso delta. A fórmula do delta é muito simples. É assim. B² menos 4 vezes A vezes C. Sempre assim. Professor, e esse menos 4? Ele é da fórmula. Ele sempre está presente. Vamos ver como é que fica neste caso. Vamos calcular o discriminante, o delta, associado a essa equação polinomial do segundo grau, que é equivalente à equação original. Vamos começar aqui. Temos B². Neste caso, B vale 3. Então, eu escrevo aqui 3A². Em seguida, eu tenho menos 4 da fórmula. Ele vai multiplicar o valor do A, que neste caso é 4. E em seguida, eu ainda vou multiplicar pelo valor do C, que neste caso é menos 5. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses, desse jeitinho aqui. Bom, vamos lá. Calculando o valor dessa expressão numérica bem aqui, a gente determina o valor do delta. Começamos por aqui. 3 elevado a 2, assim, 3², é 3 vezes 3, que portanto, é igual a 9. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 4, que é igual a menos 16. Porém, eu ainda tenho que multiplicar aqui, ó, por menos 5. Não é verdade? Então, vamos em frente. Já estamos quase concluindo essa parte. Você pode até querer fazer 9 menos 16, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 9 aí, eu vou apenas repetir. Eu vou olhar para a multiplicação. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 5 vezes 16 é 80. Se você precisar, verifique. Vamos lá. Falta só mais um passo para que a gente conclua essa parte. 80 mais 9 é 89. Prontinho. O delta, o discriminante associado a essa equação polinomial do segundo grau, vale 89. Beleza? Agora a gente já pode ir para a próxima etapa, que é utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. A gente coloca um traço grande de fração assim. Em cima dele, a gente coloca o oposto do valor do B. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Em seguida, a gente tem a raiz quadrada do delta. É por esse motivo que a gente calcula o delta primeiro. E no denominador, a gente escreve o dobro do valor do A. Então, vamos ver como é que fica neste caso. Eu vou colocar aqui o traço de fração, bem bonitinho. E vamos ver como é que as coisas vão ficar. Eu começo aqui pelo oposto do valor do B. Neste caso, o B vale 3 e o oposto de 3 é menos 3. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. O delta é 89. Este número não é um quadrado perfeito. Sendo assim, a sua raiz quadrada não é um número inteiro. Além disso, 89 é um número primo. De tal maneira que este radical aqui não pode ser simplificado. Então, eu vou escrever aqui mesmo, deste jeito, raiz quadrada de 89. Não há muito a ser feito neste caso. Mas, no denominador, a gente ainda pode trabalhar. Temos aqui o dobro do valor do A. Como A vale 4, o dobro de 4 é 8. E vamos em frente. Como o valor do delta foi positivo, nós teremos duas soluções diferentes para esta equação. Uma delas que eu vou chamar de x1 e a outra que eu vou chamar de x2. Uma quando eu fizer a conta com mais, outra quando eu fizer a conta com menos. Bom, quando eu fizer a continha com mais, eu vou ficar com menos 3, mais a raiz quadrada de 89, tudo isso sobre 8. E quando eu fizer a continha com menos, eu vou ficar com menos 3, menos a raiz quadrada de 89, tudo isso sobre 8. Nós já encontramos as duas soluções, vamos colocá-las agora dentro do conjunto solução. Eu vou colocar aqui um S de solução, vou colocar aqui igual, vou abrir aqui as chaves, vou dar um bom espaço, né? E vou colocar aqui dentro as minhas duas soluções. A ordem dessas soluções dentro do conjunto solução não importa. Eu vou colocar essa daqui, e em seguida eu vou colocar essa outra aqui. Muito bem, este é o conjunto solução. Esses dois números aqui, os dois números que são dados por essas duas expressões, são as soluções dessa equação aqui original. Isto é, se você substituir X aqui e aqui por essa expressão, você vai ter uma expressão numérica do lado esquerdo da igualdade, cujo valor de fato é zero. Se você substituir o X aqui e aqui por essa expressão, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato também é zero. Agora, para qualquer outro número real, que não seja equivalente a este ou a esse aqui, a expressão numérica correspondente, quando tu substitui X por ele, não é igual a zero. Então, é por esse motivo que esses números correspondem às soluções dessa equação bem aqui. Professor, e se eu quiser determinar um valor aproximado para cada expressão dessa aí, o que eu faço? Você pode determinar uma aproximação para a raiz quadrada de 89, você vai ver que este é um valor entre 9 e 10, aí você substitui aqui, faz as continhas, e encontra um valor aproximado para X1 e um valor aproximado para X2. Porém, essas duas soluções não são números racionais, elas são o que a gente chama de números irracionais. Beleza? Outra coisinha, aqui no começo eu decidi multiplicar por 5, porque eu sabia que 5 vezes 0,8 resultaria em 4, e 5 vezes 0,6 resultaria em 3, que são números inteiros e isso ia facilitar a minha vida. Porém, eu também poderia ter multiplicado por 10, ok? Aqui eu ia ficar com 8X², aqui com 6X e aqui com menos 10. Isso tudo ainda seria igual a zero e eu poderia ter resolvido a equação utilizando esse caminho também. A beleza da matemática, muitas vezes, é que existem vários caminhos para chegar ao mesmo resultado. Se você pensou em uma maneira mais rápida, mais simples ou mais fácil de resolver essa equação aqui, você pode deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Se você quiser me ajudar a ajudar mais pessoas, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar este vídeo com os seus amigos. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!